Bom, eu estou adorando que você está aí assistindo o Shop Tour, porque eu tenho umas dicas ótimas pra você comprar aqui da Colombo. Aliás, você sabe que nos principais shoppings tem Colombo. Aí você já aproveita, já vem comprar o presente do dia dos namorados. Já pensou? Que bonitão ele! Com um terno como esse aqui, olha, com o caimento, a qualidade, tudo da Colombo como você já conhece. Esse terno aqui, que é microfibra japonesa, o primeiro você paga R$ 149,90. O segundo sai mais barato, R$ 99,90. Aí você vem com uma amiga, uma compra pro namorado, outra compra pro outro, não sai barato? Aqui, ó, esse terno fica lindo no corpo também, é o modal, que é o High Twist, R$ 199,90. O segundo, R$ 99,90. Você sempre vai pagar R$ 99,90 no segundo, na compra de um terno de igual ou menor valor. Esse, por exemplo, já é o The Best, o executivo adora, ama de paixão. Esse é o terno Super 100, R$ 299,90 é o primeiro, e o segundo, R$ 99,90. Então, vou te passar um exemplo. Comprou um terno como esse Super 100, pagou R$ 299,90. No primeiro, quer levar um segundo, um terno modal? Tudo bem, você vai pagar no modal R$ 99,90 no segundo, tá bom? Agora, fora isso, já tem blazer de lã, tem o sobretudo, tem malhas de lã lindíssimas. Então, é só passar por aqui, que eles vão estar esperando por você. De segunda a sábado, das 10h até as 10h. Domingo, de meio-dia até as 8h. Aqui na Vila Paulista, 664, com estacionamento. Tem também no Centro, Osasco, ABC, Guarulhos. E nos principais shoppings de São Paulo, Shopping Penha, onde o telefone é 296-0088. E aqui na Colombo, você já sabe. Acima de R$ 100,00 em 3x100 juros, e acima de R$ 150,00 em 5x100 juros. E aqui na Colombo, você já sabe.